Vamos falar sobre como eu me sinto? Se eu ganho um sorvete, eu fico feliz. Mas se ele cai, eu fico triste. Se eu tenho um pesadelo, eu fico muito assustado. Mas se eu tenho um sonho bom, eu fico muito alegre e feliz. Quando eu acordo cedo e durmo poucas horas, eu fico muito cansado. Quando um amigo briga comigo, eu fico bravo. Quando eu tiro uma nota boa na prova, eu fico radiante. Quando eu ganho um presente, eu fico muito empolgado. Quando eu não me lembro onde é que eu deixei meu brinquedo favorito, eu fico pensativo. Onde é que eu sei que eu deixei? Agora é com você. Como você se sente se alguém elogia o seu desenho? Você fica feliz ou você fica triste? Como você se sente quando você se machuca? Triste ou empolgado? Como você se sente quando a sua mãe faz a sua comida preferida? Você fica pensativo ou você fica feliz? Como você se sente quando está ficando muito tarde e é hora de dormir? Empolgado? Ou sonolento? Como você se sente quando está ficando muito tarde e é hora de dormir? Como você se sente se você tem um pesadelo? Assustado ou bravo? Como você se sentimento? Como você se sente quando está ficando com� кого? Amigos, feliz ou triste? Espero que vocês tenham aprendido e brincado comigo. Um beijo grande e até os próximos vídeos. Tchau!